Não é verdade que eles são prestadores de serviços. Quer saber por quê? Está no artigo que Vitor Filgueiras e eu escrevemos para a revista Contraponto. Acesso é gratuito. Primeiro, para saber se é trabalhador, proletário, assalariado ou prestador de serviço. Quem determina quem pode trabalhar? É a empresa, é a plataforma. Se elas são mais exigentes da admissão ou menos, é decisão delas. Segundo, quem delimita o que vai ser feito? Seja uma entrega, um deslocamento, uma tradução, uma limpeza ou o que for, é a empresa. Três, quem define que trabalhador e que trabalhadora realizará cada serviço e não permite a captação de clientes independentes? É a empresa. Quarto, quem delimita como as atividades vão ser efetuadas? É a empresa. Quinto, quem determina o prazo para a execução do serviço? Tanto para entregas como para o que for. A plataforma. Sexto, quem estabelece de modo unilateral os valores a serem pagos para os trabalhadores e trabalhadoras? A empresa. Sétimo, quem determina como os trabalhadores e as trabalhadoras devem se comunicar com suas gerências? A empresa. A plataforma. Oito, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras para serem assíduos e não negarem serviços solicitados? A plataforma. Nove, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras a ficar mais tempo à disposição, de tal modo que ele não recuse chamadas? Ele resolve um dia trabalhar três horas, mas de repente ele fica cinco, seis, sete, e a empresa fica incentivando ele a ficar mais. É a empresa. Dez, quem usa o bloqueio para ameaçar os trabalhadores, como citou aqui o Alessandro e como citou também a Tirza, está certo? Que implica em deixá-lo sem poder exercer suas atividades pelo tempo que elas quiserem? A empresa. Décimo primeiro, quem utiliza a possibilidade de dispensar a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa, sem qualquer espécie de aviso prévio, como importante mecanismo de coerção e de disciplinamento sobre a força de trabalho. A empresa. Dizer que isto não é patronato, dizer que ela não é... Aqui é contrato ou assalariamento, é um vilipêndio, é uma burla. Ah, mas professor, então elas não vão ter condições de funcionar porque elas vão quebrar. Elas são empresas bilionárias, são empresas transnacionais. Se elas não têm condição de funcionar, que não funcionem e que outras funcionarão. É simples assim. E isso tem que ficar claro. Chega de escravidão, ainda mais digital no século XXI. É isso.